Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gente gravar um vídeo que a galera já tem me pedido, já faz um tempinho, e eu fico sempre rolando, eu vou gravar, eu vou gravar, mas agora eu vou gravar de verdade. Então vamos lá, vamos falar sobre o Enem hoje, beleza? Bom, pessoal, o que a galera tem sempre me perguntado é como que eu estudei pro Enem pra poder passar na Federal e tal, como que foi esse processo. Então eu vou falar pra vocês assim, como que eu estudei, porque vocês estão perguntando pra mim, né? Na verdade, não tem muito segredo. Eu me foquei muito nos meses anteriores da prova, porque eu queria muito passar e eu precisei vestibular só aqui na Federal de Minas, na UFMG. Eu não precisei pra outro lugar porque o meu foco era vir pra cá, então eu queria muito passar, muito mesmo. E aí o que eu fiz? Eu busquei aqueles livros que eles vendem próprios pra Enem, tipo aqueles livros de concurso, sabe, que eles vendem? E vendem em banca, livrarias e se encontram em vários lugares. E aí eu lembro que eu comprei alguns desses e eu tinha ganhado também de uma amiga um pacote. Então tinha várias matérias e era atualizado na época, né? Alguns anos atrás. Então assim, a maneira que eu estudei foi lendo livros e fazendo simulados. Eu fui lendo livros de conhecimento geral, de português. Português eu lembro que eu li bastante, porque eu queria tirar uma nota legal em português. Treinar bastante em redação, porque a pontuação da redação vale muito. Eu sei que todo mundo sempre fala disso, mas às vezes a galera não tá nem aí, chega lá e faz qualquer coisa e eu acho que é muito importante a gente treinar os tipos de textos. Depois eu posso até pesquisar uns sites de simulados e algumas coisas e deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Eu acho que vai ajudar bastante vocês também. Mas eu não lembro o nome dos livros, na verdade não tinha uma coisa específica. No meu caso, tem gente que faz um plano de estudo certinho e tal. No meu caso, não. No meu caso, tipo, eu focava durante o dia, eu ficava, eu lembro que eu ficava no quarto sempre fazendo esse simulado e lendo esses livros. Lembro que livros de simulado eu encontrava muito em livrarias, tipo, era baratinho, sabe? É uma coisa que você pode chegar lá, comprar e ficar treinando, todo dia você faz um pouco de simulado e tal. Eu acho que vale muito a pena, no final do livro eu sempre tenho essa resposta, não vale colar. Eu não colava, gente, porque eu era muito focada mesmo, assim, queria conseguir. Mas aí o que eu aconselho vocês, a dica que eu posso dar pra vocês, é pra vocês buscarem esses livros e fazerem bastante simulado. Parece uma coisa chata, às vezes, eu ia ficar fazendo simulado, mas, gente, na minha opinião, assim, é uma das melhores opções pra você passar numa prova. Porque aí você já se acostuma um pouco com a maneira de fazer a prova, ou às vezes com o tempo da prova, você já não fica tão nervoso e tal. Então, acho que vale muito a pena vocês buscarem esses livros nas livrarias, nas bancas, custa baratinho. Talvez aqueles livros grandes, assim, custem mais caros, né? Aquele tipo de concurso, assim. Enfim, gente, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês, que não sabem como que foi meu processo de estudo. Não tem nenhum segredo, já falei isso. Então, na verdade, você manda o foco, você escolheu o que você quer da sua vida e vai em frente. Se você decidiu, se você sabe que é realmente isso que você quer, então, assim, dá o seu melhor. Gasta o tempo que for, abre mão das coisas que forem necessárias pra você chegar onde você quer, tá bom? Força aí, galera, pra quem vai fazer o Enem esse ano. Boa saúde pra vocês! Pessoal, se você gostou desse vídeo aqui, então não esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu, tá escrito aqui, ó, inscrever. Se inscreve lá pra ajudar o nosso canal, pra você receber os vídeos que eu sempre tô postando agora com mais frequência. Se você tem ideias, tem comentários, sugestões, você pode comentar aqui no vídeo aqui embaixo, tá bom? Eu gosto muito de ler o que vocês comentam, eu sempre respondo. E eu fico muito feliz por isso. Muito obrigada pelo apoio, pelas curtidas, pela animação da galera, pelos e-mails que eu tô recebendo. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, até mais! Oi, pessoal! Tudo bem? Nossa, eu tô tipo... Tchau, 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 tchau Obrigado.